E a Justiça de Jales converteu a prisão temporária em preventiva da irmã e do cunhado da ex-tesoureira da Prefeitura. A ex-funcionária e o marido dela também estão presos em cadeias aqui da região. Você se lembra desse caso? Bom, os quatro aí são suspeitos de participar do esquema de desvio de dinheiro dos cofres da Prefeitura de Jales e foram presos no dia 31 de julho durante a Operação Farra no Tesouro da Polícia Federal. As investigações de seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales há pelo menos sete anos. Em todo esse período, mais de cinco milhões de reais foram desviados dos cofres públicos para gastos particulares dessa gente. Tudo isso segundo a Polícia Federal. Em julho do ano passado, o Ministério Público questionou a Prefeitura sobre a contratação da tesoureira, já que ela não era concursada. O que aconteceu? A Prefeitura foi lá, demitiu e no mesmo dia readmitiu a mulher como diretora financeira.